Agora, eu vejo uma aeronave militar, um destes sofisticados aviões de combate, como os F-35. Sim, eu vejo com bombas, eles estavam detonando, o senhor fez ele, foi colar e passando por cima de mim. Então eu pude ver a parte de baixo da aeronave, estava carregada por tantas bombas, e ela estava indo naquela direção. Então, é muito, muito sofisticado o F-35, e eu vejo uma tremenda guerra que está vindo. Então, novamente, eu vi os aviões de combate partindo com bombas naquela direção. Então a Terra está novamente posicionada em um marco muito importante, que marca um ponto muito importante em direção à gloriosa vinda do Messias. Todos nós estamos cientes de que ninguém sabe o dia nem a hora, então eu sempre tenho sido muito hesitante em localizar esta guerra na linha do tempo profético do Senhor. Então, enquanto eu falo sobre esta guerra, eu gostaria que as nações da Terra soubessem que nós estamos localizados à beira de uma grande visitação, a vinda do Messias. O Senhor me levou agora até a porta, Ele me levou até a porta, eu estou de pé na porta, e eu estou anunciando a vinda do Messias agora daqui da porta do céu. É aqui onde eu estou de pé agora. Entretanto, eu também vi os aviões militares partirem. E haverá um ataque, haverá um ataque militar, entenda? Os aviões de combate partem e se parecem com o Steel Bombardeio, os aviões de combate F-35, que enganam os radares, que podem ir e fazer um trabalho muito sério. Eu vi estas coisas e eu as anuncio aos seus ouvidos, para que quando você ouvir estas coisas, vocês nunca endureçam os seus corações. E possam agora preparar os seus corações para a gloriosa vinda do Messias. Que tempo lindo para se viver e ter o anúncio da vinda do Messias alcançar os seus ouvidos, enquanto os seus pés ainda estão andando nesta terra, no pó desta terra. Poder viver para ouvir e se preparar em justiça e em santidade absoluta e ver a eternidade. Então este é um lindo dia. Estas são maravilhosas boas-novas da vida do Senhor. Estas são grandes notícias que estão alcançando os quatro cantos da terra. Mestal!